Meus amiguinhos e minhas amiguinhas, que Deus abençoe todos vocês, bem-vindo ao canal Posso Ver Com A Mão. Amigos, Motul 5100 W30 4 tempos A PISL JASU MA2 é o melhor óleo pra você colocar na sua 160? Nossa gente, esses temas de óleo assim são muito complexos de conversar com vocês. As pessoas conseguem entender qual é a finalidade dos meus vídeos quando eu falo de óleo. Óleo, na minha humilde opinião, não tem uma certeza absoluta. Não tem, ah, você vai trocar com 5 é tudo sucesso. Não, troca de 1 em 1.000, troca de 2 em 2.000, troca de 3 em 3.000. Não gente, pra mim, troca de óleo, óleo não é uma receita de bolo. Existem várias variáveis que vão definir qual é o melhor óleo pra situação da sua moto, a situação de como você anda. Tudo isso vai impactar na vida útil do seu motor e as pessoas não conseguem entender isso. Acha que é apenas trocar de 5 em 5.000, completar a cada 1.000 e andar. Só isso. Não gente, muita variável, peso, gasolina, vela, filtro de ar, tudo isso tem um impacto gigantesco. Só que um inscrito, ele fez uma pergunta pra mim muito inteligente, eu não tinha pensado nisso. Tá, Thiago, vamos supor que tem 5 pessoas com o mesmo peso, a mesma gasolina, a mesma mão, o mesmo filtro de ar, a mesma quilometragem, tudo igualzinho, Thiago. 5 pessoas andando em linha reta. Se 5 pessoas tiverem o mesmo cuidado, qual é o melhor óleo pra você colocar na 160? Aí é uma pergunta top, inteligente, que eu vou tentar dar a minha opinião, a minha opinião, a minha opinião, baseada no que eu vi, vivi e ouvi, vendendo peças há mais de 20 anos, graças a Deus, com muitas amizades no ramo. Eu conheço muitos colegas que possuem retíficas, mecânicos que já trabalharam na minha loja, tenho muita amizade com essas pessoas. E eu também tenho muitos colegas motoboys que entregam em aplicativo, que possuem 160. Eu fiz esse estudo, eu demorei, perdi muito, perdi tempo não. Eu ganhei muito tempo pra poder trocar essa ideia com vocês aqui e dar a minha opinião, tá? Antes de começar a falar sobre o tema do continuar o vídeo, eu tenho alguns avisos pra dar pra vocês, gente. Aqui na descrição e no comentário fixo do vídeo, tem um grupo de promoção do WhatsApp, eu mando o dia inteiro promoção. Roupa, peça de moto, suplemento, eu jogo tudo lá, grupo top. Tem o meu Instagram, gente, por favor, me siga lá no Instagram. Eu tô começando a sortear, começando não, eu vou começar a sortear alguns produtos lá. Que servem esses produtos que eu abro nos vídeos? Vai tá lá. Se quiser falar comigo, é só apertar um botãozinho aí, falar com o Thiago. Vai direto pro meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. E alguns produtos e cursos que eu acho interessante no dia que eu subo o vídeo, tá aqui embaixo também, tá bom, gente? De fato, gente, na minha humilde opinião pessoal, esse aqui é o melhor óleo que você pode colocar pro motor da sua 160. Como eu cheguei a essa conclusão? Primeiro, colegas mecânicos falaram pra mim. Eles, no dia a dia, clientes que usam esse óleo, quando abrem o motor desses clientes, o estrago não está tão grande quando precisa fazer alguma manutenção, tá? E a maior coisa que eu consegui chegar à conclusão é que esse aqui é o melhor óleo que você pode colocar pra sua Titan 160, o Motul 5100. Deixa eu ver se eu trouxe. Não é esse aqui, tá gente, ó. Eu vou explicar o porquê. É esse aqui, ó, tá? Existe o 7100 sintético que é melhor ainda, mas como o preço, na minha opinião, é inviável, eu nem coloco em discussão esse sintético. Eu coloco o que ainda a gente consegue, que ganha um salário mínimo, que trabalha com a moto. Padrão Brasil consegue pagar e ter um bom resultado, vamos dizer assim. Um inscrito entrou em contato comigo, entrou em contato comigo, ele vê toda hora os meus vídeos de óleo e eu já até fiz um vídeo relacionado a isso que esse inscrito falou comigo. E ele falou assim, Thiago, eu comprei uma Titan 160 e segui exatamente o óleo que estava no manual, que é esse aqui, que é o Genuíno Honda. Esse é o óleo que sai de fábrica da sua Titan 160. Se você comprar uma 160 a zero e esgotar o óleo logo na loja, sem ligar, vai ser esse óleo que vai estar lá, tá? Então ele usou esse óleo, colocou lá a quantidade correta, que pede o manual da Titan 160. Ele colocou, andou mil quilômetros. Quando ele andou mil quilômetros, ele esgotou o óleo, colocou de volta nessa vasilha que tinha 700 ml. Ele, nossa, como é que pode abaixar tanto assim, cara? Que estranho! Ele achou muito estranho, eles falaram assim, cara, dizem que o Móbio é melhor que o Genuíno Honda, porque ele é Jaso MA2. E além disso, ele é mais barato. Então esse inscrito, ele falou que colocou o Móbio semissintético, API, SL. A única diferença desses dois aqui, na minha opinião, é que o Móbio é até melhor porque ele é Jaso MA2. Tá aqui, tá vendo? Esse MA2 aqui, o Genuíno é só MA. E olha que legal, gente, a fonte, a embalagem é a mesma coisa. Então eu tenho pra mim, que é o mesmo óleo, o Móbio ainda tem uma certa vantagem. Ah, gente, muitos inscritos estão falando isso pra mim, eu tô esquecendo de mencionar nos vídeos. O Móbio também é recomendado no seu manual, então você vai ver lá, recomendado o Genuíno Honda ou o Móbio. Então esse inscrito foi, colocou o Móbio. Andou mil quilômetros, o que aconteceu? 700 ml. Ele baixou 700 ml. Caramba, cara, que estranho. Já sei, gente. Eu escuto falar em tudo quanto é lugar, no Instagram, no Kawaii, no TikTok, em tudo quanto é lugar, que o Motul é o melhor óleo que tem. Aí o que ele fez? Falou assim, mano, eu vou comprar um Motul então. Só que aí ele foi pelo mais barato. O mais barato hoje, gente, é esse aqui, o Motul 5000+, por que que esse aqui é mais barato? E dizem ser pior do que, dizem não, porque ele é pior que o 5100. Esse óleo aqui, ele é mais barato pra concorrer, concorrer com o Móbio, Genuíno, Castrol, Lubrax, Valvoline, Elayon. Bom, então a Motul fabrica esse 5000+, aqui no Brasil, com as regras do Brasil, que pode usar um pouquinho de óleo reciclado. Então o óleo sai com menos qualidade. Então, na minha opinião, praticamente é a mesma coisa de um Móbio, de um Castrol. Mesma coisa, é só pra bater de frente com as marcas mais baratas. Aconteceu a mesma coisa, gente. Esse inscrito falou pra gente que colocou o 5000+, andou mil quilômetros na moto, baixou, ficou com 700ml dentro do motor. Ele falou, meu Deus do céu, será que 160 é assim mesmo, cara? Eu tenho que ficar completando o tempo todo, ou ficar trocando com bem menos a quilometragem? Uma vez que o manual dá 160, fala pra você trocar a cada 5000 e completar o óleo sempre que necessário. Isso que o manual recomenda. Se é certo ou errado, é ter uma pra outro vídeo que eu já fiz aqui no canal, é só dar uma procurada lá no menu principal. Aí esse inscrito já tava, meu, desisto, a moto é assim mesmo, segue a vida. O que ele fez? Ele foi e comprou o 5100. Esse aqui é o François. Esse aqui é o Genuíno Motul. Esse aqui é o Bolas. É esse aqui, ó. Ele colocou esse óleo. Rodou os mil quilômetros e, pasmem, O escrito informa que não baixou o óleo da moto dele. Olha só, gente. O que mais legal que eu quis falar aqui, segundo o vídeo que eu tô falando sobre o Anderson. Anderson, obrigado pelo seu relato aí, top. Por que que eu tô falando sobre isso aqui, gente? Eu escuto muita gente, ah, porque o teste do laboratório. Ah, é porque o laboratório. Ah, é porque o estudo. Ah, é porque o engenheiro. Não existe nada melhor na sua vida, na vida, na minha opinião. De novo, na minha opinião. Três vezes. Na minha opinião do que teste na prática. Sempre que eu vou comprar alguma coisa pra minha casa, pro meu carro, pra minha loja, pra qualquer coisa. Eu não vejo estudo. Embora estudo, gente, pelo amor de Deus. Eu tô falando que estudo é errado. Não tem que levar em consideração. Mas nada melhor do que a prática, gente. Usar o produto e falar. Top. Sabe, eu acho isso que é isso que é que precisa ser colocado em consideração. E esse escrito, ele foi muito minucioso. Ele falou, Thiago, eu sou um cara muito chato com a minha moto. Eu uso só a gasolina do mesmo posto. Eu uso a Shell V-Power, que é a melhor gasolina que tem no Brasil. Eu tenho muito cuidado com vela, com filtro de ar. Então, no bom sentido da palavra, ele é um motoqueiro, um motociclista, um entusiasta de moto, enjoado. Então, ele é muito cuidadoso com a moto dele. E ele chegou à conclusão que na Titan 160 dele, o 5100, ele é melhor. Ele não baixa óleo. Então, com esses óleos aqui, o motor dele andou com 700 ml. Em mil quilômetros. Vamos dizer assim, sei lá. Vamos dizer que com 800 quilômetros rodados. O motor dele já estava com 700 ml. Então, o motor dele, no mínimo, andou 200, 300 km com 700 ml dentro do motor. E isso prejudica muito a vida útil do motor. Já o Motul, não baixou. Não baixou. Então, assim, gente. Em circunstâncias iguais. Mesmo peso. Mesma reta. Mesmo tudo. Vamos dizer assim. O Motul, de todos, é o melhor. Teste desse nosso escrito. O que os meus amigos donos de retífica mecânicos falaram pra mim. Essa aqui é a melhor opção. Aí existem algumas coisas que vocês podem escrever nos comentários. A gente pode debater aqui nos comentários. É que, pô Tiago. Na minha loja, por exemplo. Esse Motul, ele custa. Cadê? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Custa R$97,76. O Móbil, R$47,76. E o Genuíno, R$68,76. Isso na Shopee em julho de 2023. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, o preço esteja maior ou menor. Mais maior? Mais maior não, gente. O preço mais alto do que mais baixo. Eu tenho certeza que é muito difícil alguma coisa baixar aqui no Brasil. Então assim, você precisa analisar. Pô Tiago, eu compro um litro de Motul, eu consigo comprar dois litros de Móbil. Então compensa o quê? Eu colocar o Móbil e todo dia completar. Tiago, Móbil pra mim é melhor. Entendeu? Que é aí que você vai decidir qual que é o melhor ou não. Não Tiago. Eu prefiro Motul. Eu vou pagar mais caro, mas a moto não vai baixar óleo. Então no final das contas, eu economizo. Então você precisa fazer essa análise. Suponhamos que desses três, de todos os que tem no mercado hoje. Eu falo mais do Móbil, do Castrol, do Genuíno, porque são os olhos mais vendidos, gente. Em breve eu vou fazer um vídeo aqui comparativo. Golf, Alvoline, Lion, essas marcas que não são tão conhecidas, mas são muito boas também. Então o que a gente tem que pensar assim? Vamos supor que todos custem a mesma coisa. Qual é o melhor? Motul. Só que tudo na vida, às vezes, não é só qualidade. A gente tem que colocar dinheiro no meio para fazer qual que é o melhor custo-benefício. Então assim, gente. Melhor que tem em uma circunstância se fosse o mesmo preço. Motul. Teste o nosso inscrito. Anderson, se você está vendo esse vídeo, por favor, escreva aqui. Fala. Fui eu que fiz esse teste aqui. Escreva aqui, tá? Por gentileza. Então assim, gente. Esse é o veredito. Para mim, sim. Motul 5110 W30 semisintético APISL é o melhor que você pode comprar aqui no Brasil. Eu falei aqui para vocês, no Brasil não, de olhos em gerais assim. Eu falei para vocês aqui que na minha loja o Genuíno custa R$68,76. Na minha loja custa esse valor porque é o valor que eu preciso vender para não quebrar. Custa R$60. Ah, na minha cidade é mais barato. Parabéns para você. Não especifica o trabalho, o preço de ninguém. É o Genuíno? É o original mesmo? Não é? Tem muito olhos falsificados no Brasil, gente. Muito cuidado onde você compra o olho. Se você for comprar de mim, o olho é 100% Genuíno. Eu posso provar. Eu envio nota fiscal. Eu passo o telefone da nossa distribuidora. Eu falo, não. Tiagão comprou da gente aqui. A móvel, a mesma coisa. Eu vendo móvel a R$47,76. Tem vendedor na internet vendendo o móvel a R$30,00. Gente, eu pago R$26,00 no móvel. R$26,00 eu pago no móvel. Tem cara vendendo a R$31,99. É original? Não sei. Tem como eu falar. Eu vou colocar esses links que eu estou falando aqui, dos mais baratos. Vai estar aqui embaixo na descrição. E pasmem, gente. Pasmem. Eu encontrei uma loja vendendo o Motul 5100, 10W30, gente, por R$58,90. O cara tem mais de mil vendas. Se é original, ou é paralelo, ou é fake, eu não sei, gente. Não sei. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Se você quiser conhecer a loja do cara, está aí. A minha loja também, eu prefiro que você compre de mim. Aqui você vai ver a cara da pessoa que está te vendendo um produto 100% genuíno. Também eu passo o telefone da nossa distribuidora, Motul, que eles vão confirmar. E os meus produtos acompanham todos no ato fiscal. Se esse vendedor que vende a R$58,90, qual é o intuito dele? Não faço a mínima ideia. Gente, das duas, uma. Eu não estou acusando o vendedor, pelo amor de Deus, mas geralmente quando o produto é muito barato, ou o produto é falsificado, ou o cara quer ranquear a loja dele. Está vendo? O cara ganhou mídia de graça meu, porque ele vende um produto muito barato. Então, ou o cara quer mídia, vender, ter fluxo, que as pessoas entrem na loja dele, ou é um produto falsificado. Por que eu acho que é falsificado, gente? Acho! Não estou afirmando nada, pelo amor de Cristo. Eu compro óleo Motul do maior distribuidor Motul do Brasil. Sabe quanto eu pago no Motul R$5.100? Eu pago R$56,00 com o meu CNPJ. R$56,00. Pensa comigo, gente. A Shopee cobra 20% do valor total. E mais R$2,00 por venda. Então, pensa assim comigo. Só para o cara dar um produto para vocês, ele teria que, sei lá, colocar... Ele aqui está pagando para vender para vocês. Aí é o que eu falei para vocês. Ou é fake, ou o cara quer ranquear a loja e ganhar mídia. Então, ele ganhou mídia de graça aqui do meu canal, que nem eu falei para vocês. Então, gente, na minha humilde opinião, o melhor óleo que você pode usar para R$160,00 é esse aqui. Dei dica, coloquei aqui na descrição do vídeo. Alguns caras estão vendendo bem mais barato do que eu. Agora vocês precisam comprar deles, verificar com os vendedores lá, se é genuíno ou não é. Eu comprei desse cara, eu comprei. E só para vocês terem ideia, como é difícil você falar assim, ah, é original, é paralelo. Esse aqui é o meu, esse aqui é o dele. Qual que é a diferença, gente? Qual que é a diferença? Não tem diferença nenhuma. Vendo, ó. É o mesmo. A embalagem é a mesma. Se o cara falsificou isso aqui, o cara é muito top, porque, meu, você olhando aqui, é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Então, só o teste na prática, tá? Eu não vou nem abrir aqui para vocês, porque eu não quero ter confusão com esse vendedor, pelo amor de Deus, tá? Não vou nem abrir, só que você olhando a embalagem assim, ó, não tem como você falar. Eu vejo muito vídeo na internet, o cara falando, veja como verificar se o óleo motor é falsificado. Não tem como, gente. Os falsificadores fazem produto... Eles conseguem falsificar o produto melhor que o original. Então, não tem como a gente falar se é original ou falso mesmo. Enfim, gente, o vídeo ficou longo. Desculpa, eu vou falando sobre o tema de óleo. Vai falando, vou falando, vou falando, fico aqui até amanhã, gente. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Conheça a minha loja, veja os links aqui embaixo, entre no grupo de promoção do WhatsApp. Muito obrigado por ter ficado até o final. Dá o like, se inscreve, compartilha o vídeo. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri